Graças a Pais, queridos! Hoje eu queria compartilhar com vocês sobre predestinação em Deus. A Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, Antes que te formasse no vento, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Foi isso que Deus falou para Jeremias. Antes que você fosse formado, na barriga da sua mãe, eu já te conhecia. Ele não conhecia no dia que nasceu, mas antes disso. Lá no livro de Efésios, capítulo 1, do 3 e diante, fala coisas interessantes também. Bendito seja Deus e Pai, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante ele, no amado, em Cristo. Presta atenção, querido. É gratificante saber que o Senhor, ele nos predestinou e nos deu uma história. Estou falando para aqueles que aceitam a sua palavra. Para aqueles que se curvaram diante da sua soberania. Por que eu estou dizendo isso? Porque predestinação é para quem quer. Você tem líder e arbítrio de querer ou não querer a história de Deus na sua vida. A Bíblia diz no Salmo 139, também coisas interessantes a partir do versículo 16. De uma forma terrível e maravilhosa fui formado, o meu corpo ainda sem forma. E ele começa a falar lá na frente, ele fala assim, Tu tens um livro escrito sobre a minha vida e este livro já está pronto até os dias que não aconteceram. Ou seja, Deus escreveu um livro sobre você. Deus escreveu um livro sobre mim. Ele escreveu a nossa história. A gente só precisa, como diz Alineatos, capítulo 17, tateando, buscando o que possa achar. Buscando esse propósito. Todos os dias, na presença de Deus, temendo ao Senhor, sendo obedientes à sua palavra, para que essa predestinação, para que esse destino que Ele já preparou, aconteça nas nossas vidas. Isso é magnífico. A Bíblia diz que André, ele é irmão de Pedro. Ele pega Pedro pela mão e apresenta a ele a Jesus. E Jesus diz algo que pode passar percebido para alguns. Mas Jesus diz assim, Tu és Simão, filho de Jonas, e serás chamado de Cefas, que significa pedra, Pedro. Ou seja, Jesus disse, Você é Simão, você ainda é Simão, eu conheço o presente. Filho de Jonas, sei quem é seu pai, sei como você foi criado. Mas você será chamado de Pedro, pedra. Eu conheço o seu presente, eu conheço o seu passado, e bem sei do seu futuro. Lá na frente, Jesus ainda fala mais para ele. Pedro, você vai morrer comigo. Preta atenção, Cristo. Nós servimos a esse Deus, que preparou uma história belíssima, uma história de vitória. Nós só faremos parte da história se estivermos dentro desse propósito. Não é a história do outro que você tem que viver. Você tem que viver a sua história, o seu chamado, o seu propósito. Quando se está em Deus, quando se está em comunhão com Ele, quando se vive a palavra dEle, ou pelo menos procura-se viver a palavra dEle, aí Ele direciona, Ele encaminha. E eu quero que você entenda isso. Eu quero que você se descubra em Deus. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu falei para minha mãe, mais ou menos 10 anos, mãe, eu quero ser um pastor. A vida me levou para as drogas durante 9 anos. Eu me tornei mendigo. Eu dormia nas condições velhas. Eu comia lixo. Não tenho vergonha em dizer isso. Nós no Manaim não somos anônimos. O que glorifica o nome de Deus é justamente nós dizermos quem fomos e quem somos agora. E passei 9 anos sofrendo. Voltei. Entrei em um centro de recuperação na cidade de Ilhéus. Encontrei Cristo lá dentro. Fui trabalhando nas igrejas. Tentei até fugir disso. Mas me tornei um pastor. A Bíblia diz que se não enxergarmos como crianças, como eu enxerguei com 10 anos de idade, não veremos o reino de Deus. Criança tem a mente pura. Eu quero que você entenda isso. Só haverá sentido para a sua vida se você estiver no propósito de Deus. Um grande pregador já me disse, pior do que a tragédia da morte é viver sem um propósito. Pior do que morrer é viver como sepulcros caiados, tentando viver a história de outros. A melhor pessoa que você deve sonhar ser é você mesmo. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. E Ele escreveu uma história linda ao seu respeito. Você tem algo para fazer aqui na Terra, na sua geração, que ninguém mais pode fazer. Só você pode fazer. Aí, o gostoso disso tudo é que no final a gente pode estufar o peito e falar como apóstolo Paulo. Combati o bom combate. Encerrei a carreira. E guardei a fé. Agora, eu estou pronto para ser entregue ao meu Senhor. Paulo morreu vazio. Ele externou todo o seu potencial. E o meu intento, a minha intenção com esse vídeo é despertar você para buscar aquilo que é seu. O salmista diz, Senhor, não me dê pouco para que eu venha roubar o mendigar. Não me dê muito para que eu venha te esquecer. Me dê a minha porção. a minha história. Que Deus nos abençoe e que cada um de nós possamos encontrar a história de Deus em nossas vidas. e que Deus nos abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.